Moradores de Vereda dos Zezinhos, na zona rural de Piripiri, contam agora com uma unidade básica de saúde da família na própria comunidade. Algo aparentemente simples, mas por muito tempo aguardado e hoje comemorada a conquista. Antes, os pacientes tinham que se deslocar por 10 quilômetros até o posto de saúde mais próximo, na comunidade Vázia. É bom, é muito bom mesmo. Tinha muita vontade que aparecesse um posto de saúde aqui. Mas foi o que todo prefeito fala, mas não fazia. Um sonho que nós sempre tínhamos de ter exposto aqui. Eu acho muito importante, foi importante essa obra aqui. Por mais que seja pequeno, mas para nós é grande, porque nós é necessário, né? Está facilitando aqui, porque não estava tendo aqui, mas já agora está. Que benção, né? A gente fica satisfeito por tudo, Jesus. Aí foi uma glória que derrudeu nós. Mas não pode se maldizer. Olha quando eu era para ir para a vasa. Que sofrimento se eu ter transposto, mandando, pagando a pessoa para me levar, pedindo adeus. Como você viu, já teve outras obras, então a questão da quadra também, né? O colégio que foi ampliado. Mas assim, o posto de saúde, enfim, saúde em si, as pessoas necessitavam muito disso. Dessa questão do atendimento, estar mais próximo aqui. Então, para mim, foi uma obra muito, muito boa, muito importante. No dia da inauguração e abertura da unidade de saúde, uma equipe do NASF fez uma ação com exames preventivos. Nasce de Piripira, nós estamos fazendo aqui um momento de promoção da saúde, né? Daqui da comunidade Vereda dos Azinhos, estamos aferindo a pressão de todo mundo, fazendo teste de glicemia para ver a questão da diabetes. E eles estão recebendo também orientação dos nutricionistas. É um prazer receber um posto de saúde na minha comunidade. Aqui eu comecei, posso dizer que fundei essa comunidadezinha aqui com uma casa. Aí veio o grupo escolar, a igreja e tudo, mas faltava o posto de saúde, que é necessário para toda a família minha e os cinco vizinhos por aqui. Então, eu fico muito feliz para a gente poder fazer isso. E um detalhe, este é o 27º posto de saúde que eu construo como prefeito. E nós temos mais cinco para entregar até o final do ano. Então, vamos fazer no total 32 unidades construídas da área da saúde. Fora as academias, fora a UPA que agora vai ser aberta, fora a ampliação e o funcionamento bem feito da Casa de Saúde da Mulher e também do Centro de Saúde Adalto Reserva.